Te descobri, no simples te encontrar, em cada passo que eu dou. Te reconhecer a cada instante, te descobrir, no simples te encontrar, em cada passo que eu dou. Te reconhecer a cada instante e me abandonar, pra te encontrar, em teus braços desejar, tudo o que tens pra mim. Amor ciumento, amor abrazado, amor que me constrange, amor que é tão grande. Amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com teu amor. E é esse amor que quer chegar no seu coração hoje, é esse amor ciumento de Deus, aquele que não quer te perder pra nada e pra ninguém, que quer entrar no seu coração hoje e ser esse único e verdadeiro amor que o seu coração tanto necessita. Esse amor que nós nunca tivemos, que nós nunca descobrimos, mas que ele vem até nós hoje com esse ciúme, esse Deus ciumento vem até a sua vida hoje. Amor ciumento, amor abrazado, amor abrazado, amor que me constrange, amor que é tão grande. Amor devorador, amor que nunca tive, transforma minha vida com teu amor. Amor ciumento, amor abrazado, amor que me constrange, amor que me constrange, amor que é tão grande. Para tudo, Senhor, conquistar Seduzido por Ti Eu vou até o fim Para tudo, Senhor, conquistar Amor ciumento Amor abrazado Amor que me constrange Amor que é tão grande Amor devorado Amor que nunca tive Transforma minha vida com Teu Amor Amor ciumento Amor ciumento Amor ciumento Amor ciumento Amor ciumento